e solicita a sua subscrição. Essa é o nosso destino apreciar a receber, discutir, votar a proposição da comissão e votar a parecer de redação final. Passa-se a segunda fase da aududia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Desenquindo como relator o deputado Dogao Andrada, Projeto de Lei nº 4.464, de 2017, que declara de cidade pública à PAC, Associação de Proteção e Assistência Condenados Femininas de Uberlândia e região, concedo no município de Uberlândia, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Indaco, se o relator está em condição de admitir o seu parecer. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos novos pares durante a tramitação. Em discussão, o parecer de redação final, ao Projeto de Lei nº 4.464, de 2017, não há, olhador, em votação, os senhores deputados que a proposta do consumo se encontram, está aprovado o Projeto de Lei nº 4.464, de 2017, da autoria do deputado Leonidio Bolsas, em redação final. Projeto de Lei nº 5.485, de 2018, Decada de Cidade Pública, Conselho de Desenvolvimento Comunitário Brasil Novo, Codecbrã, concedo no município de Mantena, de autoria do deputado João Magalhães, designuindo como relator o iluso deputado Dalmo Ribeiro, indagos, se está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente, Excelência. Com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro. Sim, sendo opino por dar a proposição, redação final, deem conformidade com o aprovado pelos nobres parlamentares para pares durante sua tramitação. Este é o nosso parecer. Em discussão para a realização final, inserce a discussão. Em votação para a realização final, aos deputados que aprovam, pensam como se encontra, está também aprovado. Indagos, para, se alguma matéria ser tratada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença parlamentar, dos convidados, especialmente aqui, o nosso companheiro de Pedralva, Tiago, o Sogro, também os seus convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que, em meu nome, do deputado Dalmo Ribeiro, do Aguão Andrada, todos sentimos honrados e felizes com as presenças de vossas senhorias. Sejam todos bem-vindos. Convocamos membros para a próxima reunião ordinária, determinará toda a ata e encerramos os trabalhos.